Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. É que você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo, criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, meus amigos. Vamos a ler aqui nesse vídeo. Falarei um pouco sobre o novo filme da Marvel. Doutor Estranho 2. No Multiverso da Loucura. Então, o Doutor Estranho, galera, no filme que vai ser lançado, parece que em setembro. Já tem um trailer, está disponível aí no YouTube. O que acontece? O Doutor Estranho percebe que a nossa dimensão aqui, ela é uma dimensão de mentiras. Então, ele tenta trazer outra dimensão para a nossa realidade aqui, acabando com as coisas erradas. E quando ele tenta fazer isso, começa a dar um monte de coisa errada. Você assista o trailer, você vai entender. E ele é capturado, ele é preso e condenado, adivinha por quem? Pelos Illuminati. Esses aqui são os robôs aí, né? Dos donos do mundo, né? Os Illuminati, que aparecem no filme, tá? Então, a Marvel agora está trazendo os Illuminati, né? Então, aí, para a televisão. Só que nós, terraplanistas, a gente vem já denunciando a existência dos donos do mundo, né? Que controlam todo o mundo. Tanto economia, política, educação. Eles estão presentes nas principais instituições. Eles estão presentes em Londres, Pequim, Tóquio, em Washington, nos subterrâneos de Brasília. Eles estão presentes em tudo. Eles mandam no mundo. Quando a Bíblia fala que o mundo já é do maligno, como eu sempre falei já em várias lives, A Bíblia não está se referindo às montanhas, aos mares, oceanos, ao firmamento, ao domo, não. Isso tudo pertence ao Criador. Ela está se referindo ao sistema corrompido. Corrompido por quem? Pelos senhores do mundo, tá? Pelos Illuminati. A famosa mão oculta que controla tudo que existe no sistema. Tudo, tá? Desde guerras, acordos de paz, tudo, meus amigos, tá? Então, isso surgiu lá na Baviera, em 1776. E ela é a principal organização secreta. E tem as suas ramificações, como maçonaria e dentre outras aí, né? Boema Groove e várias outras, tá? Então, a pergunta que fica é o seguinte. Para os nossos perseguidores aí, né? Quando a gente falava de Illuminati, a invenção de terraplanista. Pera aí. Então, quer dizer que antes era a invenção de terraplanista. Agora que apareceu num filme, agora vocês vão começar a acreditar. Não, não. Pera aí. Deixa eu ver se eu entendi direito. Então, antes era a invenção de terraplanista. Agora, só porque tu viu na televisão, tu vai começar a acreditar. Ah, entendi, entendi, entendi. Então, você só acredita quando aparece na televisão as coisas, né? Ah, é, tá certo, né? Você nunca viu o Globinho pessoalmente, né? Só na televisão, tá certo. Então, meus amigos, o nosso trabalho é esse, tá? É continuar trazendo a verdade, expondo a mentira. O Criador, ele se agrada quando nós irritamos o mal. Tá até na Bíblia isso, tá? Então, a gente tem que, sim, irritar a mentira, irritar a maldade do mundo, tá? E denunciá-la, né? E mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona, né? Sendo através de mensagens subliminares, né? Ou nem tão subliminares assim, né? Sendo expostas em um filme, né? Então, tá aí, né, galera? Nós terraplanistas, a gente vem há anos falando aí da existência dos Illuminati aqui no YouTube. Mas sempre foi loucura e terraplanista. Agora vocês vão ver, meus amigos. Vocês vão ver. Só porque apareceu num filme da Marvel, os nossos perseguidores vão falar que é verdade agora. Porque eles viram na televisão. É. Então, você assiste aí o trailer. Eu não vou mostrar aqui pra vocês por causa de direitos autorais aí, né? Mas tá disponível aí no canal oficial da Marvel. Só digitar aí, Doutor Estranho já aparece aí pra vocês assistirem, né? Doutor Estranho aí sendo preso pelos Illuminati, que controlam todo o multiverso. É. Certo, meus amigos? Logo menos aí, 10 horas, eu vou fazer uma live mostrando uma entrada secreta no Monte Meru. Imagens reais aí do Monte Kailash, Monte Meru, né? Então, aguardo todos vocês aí, às 10 horas, aqui nesse mesmo canal. Muito obrigado e até logo, Bênus. Valeu! Tchau, 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 tchau.